A PP não gosta de não ser verdadeira, e ontem eu me enganei, mas também, gente, foi tão rápido que não tinha como se enganar. A sessão da Câmara aconteceu, não sei se 5, 2, 10, 15 minutos, 15 não foi não, 15 não foi não. Quando eu cheguei já tinha acabado, o Lula ainda fez assim, ai, a PP chegou. Eu peço desculpas ao presidente em exercício ontem, que foi a Delmo, vereador me desculpe da informação errada, hoje eu liguei para o vereador, infelizmente ele não pôde dar entrevista, mas eu estou falando o que ele me disse, que houve sim a sessão, mas não tinha pauta, a que tinha foi lida, e os vereadores não tinham o que falar. Realmente eu fico sem entender o não ter o que falar com a cidade cheia de problema como está. Mas o vereador Nerivaldo, que todo mundo diz, e o Ianha, meu comparsa, como você fala, né, que você diz que eu sou aliada a Nereu, Nereu ontem não foi para a Câmara, aí eu perguntei a ele mais tarde, Nerivaldo, o que aconteceu? Ah, eu estava aqui alagado no galvão. Bom, se justifica para o vereador ele não ter ido porque estava alagado, para mim, na minha opinião, não justifica. Mas é isso mesmo, eu só quero pedir desculpas aos meus ouvintes da PP Sonorização por ter dado essa pequenina informação errada. Teve a sessão, mais dois minutos, ou três, ou quatro. Sala de estar com Tereza, da PP Sonorização, pedindo desculpas ao vereador Adelmo pela informação errada. Sala de estar com Tereza, da PP Sonorização, pedindo desculpas ao vereador Adelmo pela informação errada. Sala de estar com Tereza, da PP Sonorização, pedindo desculpas ao vereador Adelmo pela informação errada.